MÚSICA É o último homem O zagueiro Emerson De novo com o Michael Alagoano É bola na área pra ver o que dá A bola sobrou Cantinho Vai trabalhando a patativa Lançamento à frente Guedes tenta arriscar essa bola pra longe Ainda o central Michael Alagoano Procura alguém pra jogar batido de fora Na trave Voltou ainda o central A bola volta pro central Na velocidade de Michael Alagoano Jogou bem contra o Salgueiro Fez a finta Tá na quina da área Rolou Vem chegando no fundo Gol! Vacilou na frente Olha o corte de bola O Juazeiro descendo Olha a chance do gol Bola batida Olha ali o Michael Alagoano Gol! Gol! 71 mil inscritos É muita gente conectada Se inscreve aí Deixa o like Pra divulgar O nosso trabalho Da TV FPF Michael Alagoano Já cobrou Não tem impedimento Leandro Costa A bola tá viva Leandro bateu Bola estecada mais na frente Primeiro buscar o Michael Michael traz pelo meio Michael passou por um Vem levando Michael chutou pro gol Pra defesa do Atsu Olha o time do Juazeiro Olha o Michael Alagoano Do bico da área Tentou de brimbeira Na trave Vai entrando Gol! Gol! Do Juazeiro! Michael Alagoano Manda pra frente Sobe de cabeça Paulo Vitor Ela morre no peito Do Michael Michael domina Balança na frente Do Zé Eduardo Ainda o Michael Passou Michael Linha de fundo Cruzamento pra dentro Da área E a bola muito forte Música Música Se inscreva no nosso canal, deixa o teu joinha, ativa as notificações, terça-feira tem mais, tem Ibis e Belo Jardim, Maicon Alagoano enveredando, passando. Lá vai a equipe, garotinho. Só lembrando rapidinho o Marcão. Olha o Nixon. Maicon Alagoano, tá bem no jogo. Recebeu de novo pela esquerda. Tem chance, foi no fundo, cruzou na boca do gol, atestada! No lado esquerdo, chamando ali o Caio Teles. Fez o domínio, o passe saiu errado, vem o Maicon Alagoano. Lançamento na frente, olha a primeira chance do time do João Zero, pode pintar o gol! Gol! Vem descendo, toque no meio, Felipe Jacaré, abriu bola pro Ju, tocou de primeira! Gol! Do Juazeiro! Maicon Alagoano, número 11. Oitava rodada, levantar, suspendeu, Georges no peito, tocou Leandro Costa! O Central, o Central não quer mais jogo, o Central não quer mais a bola perto do seu gol, e agora vai tentar uma estocada não, o Maicon Alagoano segura, segura o Maicon Alagoano, não quer mais jogo, a patativa vai conquistando, mais uma classificação e o acesso! Lindo lançamento, é bom pro Cachito, é pra matar o jogo, vem Cachito, na grande área, ele contra o goleiro, olha Cachito, salva Diogo Batista! Quase, quase o Cachito entra com bola e tudo no Lacerdão! Vem de novo o cruzamento, olha o Leandro! Vai ser autorizado, Ed domina, pode alçar essa bola dentro da área, preferiu o passe com o Maicon Alagoano, Ed com a bola, lançamento pra dentro da área, vem chegando aí do Central, tentando o segundo gol! Na próxima fase do Campeonato Pernambucano, vai chegando a sua terceira vitória! Maicon, pelo meio, na perna esquerda, tentou o passe mais a frente, na velocidade pro Watson, linha de fundo cruza, se afasta o Memo, bola cai na intermediária, fica de novo com o Maicon, lançamento por cima, pro Leandro Costa dentro da área, brigou com o Paulo Vitor! Bola pelo meio de campo, domina Maicon Alagoano, tem opção de jogada no meio com o Tassizio, que bola, que bola, dentro da área, pé canhoto, caiu! Ítalo, Michel, Leandro Costa, todo mundo na grande área, vem a cobrança! Sai! Lá na ponta esquerda do campo, lançamento esticado no meio, com o Maicon Alagoano, ele domina, procura alguém pra jogar, faz a boa abertura na ponta esquerda, levantamento pra dentro da área! esse duelo, se acompanha conosco, Maicon Alagoano, faz o passe na direita, não tem impedimento, bola com o goleiro Alex Villanova, daqui a pouquinho a gente vai colocar pra você, assim que o jogo parar, a classificação de momento, Maicon Alagoano, no belo domínio, faz o passe com o Douglas Carioca!